2 em 1 no Complexo Desportivo do Jamor, a corrida Aliança com os Campeões e os Campeonatos Nacionais de Estrada. Um evento organizado pela Federação Portuguesa de Atletismo, em parceria com a Câmara Municipal do Eres e com o próprio Complexo do Jamor. Na Liga Aliança Running by Record foi a 18ª corrida do ano, um circuito que percorreu todos os distritos de Portugal continental e chegou aqui agora, onde se iam revelar também os novos Campeões Nacionais. Do ano passado vinham os títulos de Inês Monteiro, do Sporting Clube de Portugal, no lado feminino, e de Samuel Barata, do Sport Lisboa e Benfica, no lado masculino. As mulheres partiram 15 minutos à frente dos homens. Claro que na frente a armada do Sporting começou logo a impor o passo de corrida. Eram favoritas logo à partida e confirmaram neste primeiro quilómetro. Catarina Ribeiro, na primeira posição, seguida pela sua companheira da equipa, Sara Moreira, e depois o pelotão lá atrás, na perseguição às duas atletas do Sporting. No grupo perseguidor, ou intermédio, Ana Ferreira, do Sporting também, recente vencedora do Grande Prémio de Natal, também a colocar ali as cores do Sporting, mas com atletas do grupo desportivo de Águeda e também do Estreito a tentarem chegar à terceira posição. Catarina Ribeiro não esteve com meias medidas e a conseguir uma vantagem significativa nos primeiros quilómetros, logo para a concorrência, e nomeadamente para Sara Moreira. Ela procurava alcançar pela primeira vez o título nacional, já tinha sido vice-campeã nacional de estrada em 2017. Sara Moreira era a concorrente mais direta. Sara Moreira, que já teve um primeiro lugar na Taça da Europa dos 10 mil metros, foi ouro nos campeonatos europeus de atletismo, na prova de meia-maratona. Campeã nacional de 3 mil metros, enfim, um palmarés também muito recheado. Entretanto, os homens preparavam-se também para se lançarem à estrada, neste percurso de 10 quilómetros. António Pedro Rocha, vencedor da São Silvestre do Porto, era um protagonista que poderia, nesta corrida, tentar bater o favoritismo de Rui Pinto, que se lançava também aqui à procura do título nacional. Os concorrentes a descerem à Avenida Pierre de Coubertin, junto ao Estádio Nacional, a passar pelo Complexo de Piscinas. Claro que, naturalmente, a frente de corrida feminina já ia bastante mais à frente, subida para o Alto da Boa Viagem, depois descida em direção a Algés. Tudo na mesma, entre primeiro e segundo lugar. Depois, então, a tentativa de definição do terceiro posto, com a Cátia Santos. Lá atrás, mais distanciada neste grupo, vem Naide Dias, a atleta do Benfica, que iria conseguir recuperar na parte final desta corrida. A prova masculina foi completamente diferente, relativamente àquilo que seriam as principais incidências. Um grupo bastante completo a atacar os primeiros quilómetros da prova. Rui Pinto a vir para a frente, o atleta do Benfica, tendo por companhia também o veterano Hermano Ferreira, Bruno Paixão, Alberto Paulo, da equipa do Sporting, aliás, vários concorrentes da equipa leonina, Youssef Alcalá e também. Enfim, um grupo bastante numeroso que se ia a desfazer apenas na parte final. Entretanto, já na zona de Algez, na zona de retorno, junto ao Jardim, Catarina Ribeiro passava primeiro. Vantagem sobre Sara Moreira. Espreitamos também a terceira posição aqui com Emília Pizoeiro, que iria ter uma parte final um pouco mais complicada. Iria ser a ultrapassada por Ana Mafalda Ferreira e pela sua companheira da equipa, Suzana Cunha, e também por Cátia Santos, do estreito. Entrava completamente à vontade para esta primeira conquista do Campeonato Nacional de Estrada, Catarina Ribeiro, com o tempo de 32'46, bastante à frente de Sara Moreira, que chegaria na segunda posição. O Sporting ocupa as duas primeiras posições. A terceira classificada seria Neide Dias, uma atleta que vem da pista, cada vez mais forte nos 10 mil metros, com uma parte final a surpreender as restantes adversárias, a chegar ao terceiro lugar. A equipa do Benfica, com esta jovem angolana, ela fez 34'10 e estava assim completo o pódio da Corrida Fenina destas Nacionais de Estrada 2019. O Sporting preparava-se para, coletivamente, ser novamente campeão também, as três primeiras classificadas, e vemos o resto do Top 5, com Suzana Cunha, Cátia Santos, Neide Dias, Sara Moreira e a nova campeã, Catarina Ribeiro. Voltamos à estrada para acompanhar a corrida masculina. Hermano Ferreira, atleta que já representou o Benfica e o Sporting, o atleta de verde e branco, sem cabelo. Hermano Ferreira, que tendo já representado os dois principais clubes portugueses, está agora no Casaense, na Associação Recreativa Casaense, Escola de Atletismo de Coimbra. Ali a vender cara a derrota para Rui Pinto e também para Bruno Paixão, um atleta do Atlético Clube de Beja, a vir para a frente a surpreender. E este é o momento decisivo dos 10 mil metros dos homens, no momento em que passávamos já junto às piscinas, na Avenida Pierre de Coubertin, no sentido ascendente, em direção ao interior do Estádio Nacional. Rui Pinto, à semelhança daquilo que tinha feito há relativamente pouco tempo na São Silvestre da Amadora, exatamente na subida dos comandos, quando o percurso fica mais difícil, mais inclinado, a conseguir surpreender os seus adversários com uma sapatada mais forte, a vir para a frente, a ficar sozinho e a preparar-se para levantar os braços e chegar ao título de campeão nacional. Este é o momento em que entra, depois de passar na Praça da Maratona, a entrar no tartã do Estádio Nacional, completamente isolado. Ele bem ia tentando olhar lá para trás para tentar medir a distância para os adversários. Era o jovem Miguel Marques, um jovem de 24 anos, da equipa do Sporting Clube de Portugal, quem chegava na segunda posição ao interior do estádio, logo seguido pelo corredor alentejano, Bruno Paixão. Poucos metros já para concluir os 10 mil metros, Rui Pinto do Sport Lisboa e Benfica, ele que no ano passado tinha chegado em terceiro lugar, ia chegar agora à vitória. Aí estava ele tudo preparado para receber Rui Pinto. Novo campeão nacional, 2019, Rui Pinto lá atrás, Miguel Borges à procura da medalha de prata e o bronze chegava com Bruno Paixão. Estava também assim completado o pódio dos Campeonatos Nacionais da Estrada na versão masculina. Com Rui Pinto a fazer o tempo de 29,37. 29,44 foi o tempo de Miguel Marques, Bruno Paixão a gastar um pouco mais, 29,47. Estou feliz por ter conseguido concretizar este objetivo. É importante para mim, ano após ano, ser bastante consistente. E é de realçar isso, porque todos os anos estou bastante competitivo em todos os campeonatos e acho que isso é que é de realçar. Rui Pinto, 26 anos, novo campeão nacional. Coletivamente, a equipa do Sporting Clube de Portugal chegou, como se previa, ao primeiro lugar. O Sporting Clube de Braga na segunda posição e o Maia Atleta Clube acabou por fechar o pódio. Recuperamos ainda o momento da vitória de Catarina Ribeiro. É sempre bom, ser campeão nacional é um título que todos os atletas querem ser, não é? E é-nos o diferente. Claro que estou muito contente, estou muito feliz. E ser a primeira vez campeã nacional de estrada e contribuir para a minha equipa, estou bastante satisfeito. Posições secundárias no pódio para o Recreio Esportivo de Águeda e para o Sporting Clube de Portugal. Numa grande jornada de confraternização e de atletismo para todos, porque para além dos profissionais, também houve cerca de 2 mil atletas que fizeram estes 10 quilómetros de uma forma bem mais descontraída. Foi mesmo uma grande festa da modalidade. A corrida tem uma grande tradição em Portugal. Hoje, mais do que nunca, está na moda todos serem atletas, todos serem praticantes da corrida ou do running, como quisermos chamar, mas com certeza que este é um exemplo de alto nível, porque temos aqui os nossos melhores atletas, os nossos melhores clubes representados e faz-se esta associação, que é uma associação extremamente virtuosa entre os campeões e aqueles que às vezes estão a dar os primeiros passos, mas já correm com eles também. Foi o terceiro ano consecutivo desta Corrida dos Campeões aqui no Jamor. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto